Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire. Hoje, dia 21 de maio de 2020, agora são exatamente 4 horas da manhã, mano. Tô aqui trazendo esse vídeo aqui em conto mesmo pra vocês aqui, pra mostrar aqui pra vocês as, vamos entrar, as novidades do mundo do Free Fire. Nesse joguinho tão gostoso que a gente gosta de jogar, mas que a gente passa muita raiva com os hackers, né mano? Vamos ver o que tem de novidade aqui, galera. Vamos lá, vamos lá, simbora, simbora. Vamos ver o que tem aqui, ó. Pacote Coronel CL já está disponível, né? Desde a meia-noite já estava disponível aqui pra gente. Mas como eu tô gravando agora, então se você ainda não jogou de ontem à noite pra cá, então saiba que esse pacote já está disponível no Diamante Royale, mano. Vamos clicar aqui pra gente dar uma olhadinha. Eu já fiz um vídeo falando sobre ele, então por isso que eu não vou falar muita coisa. Já girei aqui 14 vezes, já fiz 14 looks deles, tentei pegar, não consegui pra variar, né mano? Mas tá aqui a skin, mano. Vamos mostrar aqui, ó. Chapeuzinho da hora. Já mostrei ela em outro vídeo, mostrei ela bem bacaninha como que ela é, ó. Bem da hora, mano. Só que é pacote feminino, eu quase não uso. Talvez futuramente eu tente pegar ela, se eu ganhar alguns tickets em algum evento. Do contrário, mano, vai ficar paradinho aqui mesmo. Eu não faço muita questão não, mano. Vamos mais pra frente. Bússola de prêmios de 19 até o dia 25, né? Tá valendo aí a bússola roubada da Garena aqui que... Mano, até agora eu não vi ninguém usando essa skin, mano. Se você tem essa skin aí, comenta aí o que você achou dela. Se você achou ela bacana ou não. Quantos giros você usou pra... Quantos diamantes você gastou pra você pegar ela, mano? Porque ninguém... Pelo menos todos os meus amigos e as pessoas que jogam comigo, até mesmo nas partidas que eu tô jogando, não vi ninguém ainda usando essa skin, mano. A Garena tá caprichando. Eu vou mostrar pra vocês aqui, eu vou entrar até e vou mostrar o meu histórico, que eu já girei aqui, ó. Tá vendo? Eu consegui pegar essa caixa, isso aqui, ó. Olha aqui o meu histórico, mano. Eu já peguei uma caixa da sorte com giro simples. Fiz 10 giros de 180, 10 giros aqui e um giro especial, mano. E não peguei nada. Aqui nessa caixa da lontreta, eu peguei só o emote da lontreta. Eu não peguei nem a lontreta. Nessa caixa aqui de café, mano, eu peguei um monte de coisa repetida que eu já tinha. Aqui também eu não consegui pegar nenhuma skin de carro, porque as que tem aqui dentro eu já tenho. Com exceção da skin da moto preta e a skin do carro anfíbio, aquele carro que anda na água, mano. Então, aqui praticamente eu não ganhei nada. Gastei quase 600 diamantes, porque foi um giro normal 20. 180, 200, 250, 350, 450, 440, 420, mais um 440, 420 diamantes. Eu gostei nesse evento e não peguei, não peguei 99 diamantes. Não peguei isso aqui, eu peguei uma caixa dessa aqui também. Não peguei o tênis, tá? Que seria um dos prêmios mais interessantes aqui. É o tênis, a skin ou o 99 diamantes, mano. Tá? Então, não peguei nada. Peguei uma caixa de calças, mas eu já tenho duas calças dessa caixa. Então, pra mim, esse evento não funcionou, não ficou legal, porque... Sei lá, mano. Mas talvez pra você que não tenha nada, né, mano, talvez esse evento seja bacana. Porque ele é a partir de 20 diamantes. Emote Ossis, mano. Chegou hoje também. Durante aí seis dias você vai estar podendo comprar ele por 399 na loja. Tá? Com 20% de desconto. Tá? Esse emote, ele vem num evento de recarga. Eu já tenho ele também, pra variar, né, mano. Porque eu sempre tento trazer as coisas aqui primeiro pra vocês verem como é que funciona. Olha que legal, mano. Esse emote. Esse emote é bonitinho até, mano. Pra quem é menina, né? Pra menina não fica muito bacana você usar esse aí, né? Você sabe, né, como que é a sociedade hoje em dia, né? Recarga ameaçadora, mano. Ainda não fiz essa recarga. 300 diamantes. Talvez no decorrer da semana a gente faz o sorteio aqui de mais 300 diamantes. Os outros 300 ainda vai ser feito o sorteio lá do Instagram, tá? Então acompanha todos os vídeos, se inscreve, deixa like, comenta, participa aqui embaixo. Quem sabe você ganha uma recarga aí. Antes de terminar aqui a foto, quem sabe, ó, tem hoje ainda e amanhã. Pra quem sabe a gente tá fazendo essa recarga. Então, cara, eu vou falar aqui com vocês uma coisa bem bacana. Se esse vídeo aqui bater, não vou pedir muita coisa não, mano. 500 likes, 500 likes. Eu vou sortear isso aqui pra quem comentar no vídeo. Não precisa nem ir no meu Instagram, só aqui no vídeo. Comenta aqui embaixo, tá? Compartilha o vídeo pras pessoas virem pra cá. E deixar like pra bater logo os 500 likes. Bater os 500 likes até a hora que eu for gravar o próximo vídeo que vai ser do servidor avançado. Eu faço esse sorteio com os comentários do outro vídeo, beleza? Então capricha no like aí e compartilha, beleza? Vamos nós. Vincule sua conta no Free Fire e assista 20 minutos de live. E você vai ter a chance de ganhar uma caixa de pet, mano. Suas chances se renovam diariamente. Esse evento aqui é diário. Vincule sua conta no Free Fire e assista 20 minutos de live. Baixa o Booyah. O que que é o Booyah? Booyah é um aplicativo de lives da Garena. Onde tem muitos influenciadores lá. Tem muita galera que tá lá fazendo live. Então você baixa... Nossa, nem quer abrir aqui, mano. Você baixa, vai na Play Store e digita Booyah. Baixa ele lá, tá? Faz login, cria sua conta. E vincula ao Booyah. E assiste 20 minutinhos de lives que você vai ter a chance de ganhar. Você não vai ganhar se você assistir 20 minutinhos. Você vai ter a chance de ganhar, tá ligado? A pegadinha é, mano. Vamos mais. O que que tem mais aqui de frente? Não tem muita coisa a mais. Agora galera, eu vou falar aqui a respeito do título do vídeo. Vamos entrar aqui nos eventos. Deixa eu só coletar minha bateriazinha aqui. Aqui, mano. Eventos. Login acumulativo. Deixa eu pegar também essa caixa aqui. Eu não tenho essa arma, então eu vou abrir. Nossa, eu já tinha ela. Peguei só a scanner. Beleza. Vamos mais. Aqui, ó. Vamos em anúncio, galera. Anúncio. Eu quero falar sobre isso aqui. Servidor avançado, mano. Já está disponível. Hoje, a partir das 4 horas da manhã, ficou disponível para você fazer download do servidor avançado. Como é que você faz? Você clica ali no evento. Vem aqui no servidor avançado. Vai entrar aqui. Se você ainda não tiver feito seu login, clica aqui em fazer login com o Facebook. Beleza? Isso é para quem já se registrou, mano. Quem não registrou, quando você entrar aqui, você vai começar a fazer o registro agora. Você tem até o dia 25, se eu não me engano, para você estar fazendo o registro, tá? E não é todo mundo que vai entrar, mano. Vai depender aí da Garena, tá? A quantidade de gente. Você vai ver se está disponível. Se você for selecionado, esse botão vai estar assim, ó. Dessa cor aqui, beleza? Se você já estiver apto para baixar. Você vai clicar aqui, ó. Baixar APK. Antes ele ficava rodando e não baixava. Agora, quando você clica aqui, ele já baixa, tá? Ó, deixa eu ver se vai abrir. Como eu estou no emulador, não vai abrir. Mas no PC vai abrir normal. Vou até abrir aqui pelo navegador. Só para mostrar para vocês que ele já está funcionando, cara. Pelo menos eu já consegui baixar ele. Já já eu vou abrir para mostrar para vocês. Vou fazer login com o Facebook. Vamos ver se eu não lembro se você está logado no meu Face aqui, mano. Se não estiver, ele vai pedir. Não, tá. Esse aqui é um outro Face que eu tinha. Então, acho que ele não vai registrar com esse Face. Vai ter que ser com outro. Esses Face aqui nenhum está funcionando mais. Então, não vai funcionar com esses aqui, não. Mas é isso aí, mano. Você vai clicar ali. Vai baixar aqui, ó. Tá? Vai clicar em baixar APK. E ele vai começar a fazer o download, tá? Aqui não está dando porque eu estou no emulador. Mas no PC já vai abrir normal para você fazer download. Aqui não abriu mesmo, não. Tá? Depois que você fazer o download, mano. É só você instalar ele bonitinho, tá? E você vai criar uma conta. Eu já tenho ele baixado aqui. Vou mostrar para vocês, ó. Eu já baixei aqui, ó. Free Fire Advanced. Ok? Vou entrar nele para mostrar para vocês a primeira tela. Porque ele ainda não está sendo disponível. Só a partir das 2 horas da tarde que ele vai abrir aí. Ou 8 horas da manhã. Eu não sei bem ao certo qual o horário. Se é 8 da manhã ou se é 12 horas da tarde que ele vai estar aberto para a gente estar jogando. Vamos ver se ele vai abrir aqui. Ué, pô. Eu não carregava isso não, hein, mano. Eu acho que vai funcionar, hein, cara. Será que vai funcionar, mano? Vamos ver. Beleza, galera. Já está funcionando. Olha aí, mano. Que da hora, velho. Quem assistiu o vídeo até agora aqui, mano, já vai conferir aí, ó. Servidor avançado funcionando, galera. Então, galera. Corre, baixa aí e faz login. Eu vou gravar outro vídeo falando só do servidor avançado depois. Então, deixa o like e compartilha o vídeo, beleza? Já está funcionando, galera. É só você entrar lá. Valeu? Deixa o like. Se inscreve aí. E depois eu vou gravar o vídeo. Então, fica atento aí. Valeu? Vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apontes. Fiquem todos com Deus. Fui.